Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui pra mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um estudo que foi divulgado no dia 25 de maio no JAMA, que é um dos jornais de maior prestígio dos Estados Unidos, tá? O JAMA é o jornal da Associação Médica Americana. Esse estudo, ele demonstrou que o maior número de homens internados devido ao que a gente tá vivenciando no momento, na pandemia, está relacionado à testosterona baixa. Isso mesmo. Isso em homens e também em mulheres, mas o estudo ele dá uma ênfase maior para os homens. Aqueles homens que tinham uma concentração de testosterona mais baixo, eles desenvolveram uma inflamação muito mais severa do que aqueles homens que tinham o testosterona um pouco mais alto. No estudo demonstra lá todos os níveis, né? Desde o dia da internação, que chama dia zero, até o dia em que essas pessoas ficaram hospitalizadas devido à severidade do caso de cada um desses pacientes. Foram cerca de 152 pacientes, 90 desses pacientes eram homens. E o estudo demonstrou que aqueles homens, que por algum motivo tinham níveis de testosterona mais baixos do que os demais, eles desenvolveram um processo inflamatório muito mais grave e tiveram que ficar internado muito mais tempo. É claro que o estudo ele está demonstrando essa ligação que pode ter alguma consequência ou pode estar relacionado. Lembrando que nesse estudo não levou em consideração pessoa que fumava, pessoa que tinha diabetes, pessoa que tinha HIV e por aí vai. Ou seja, a pessoa que tinha comorbidades relacionadas. Mas os homens avaliados nesse pequeno estudo que tinha a testosterona mais alta, eles tiveram menos complicações devido às inflamações pelo Covid do que pessoas, do que homens que tinham a testosterona mais baixa. A gente sabe por estudos e mais estudos que a testosterona, ela não somente é um hormônio sexual, mas ela desempenha vários papéis no nosso organismo. Tanto no homem quanto na mulher. A gente sabe que o homem tem níveis mais elevados de testosterona e a mulher tem níveis mais baixos de testosterona. Mas tanto o homem quanto a mulher precisa de testosterona para as coisas funcionarem bem, para as coisas fluírem bem. Existem muitos pathways em nosso corpo que dependem dos níveis céricos de testosterona. Não somente na questão do poder sexual do homem e da mulher relacionado à testosterona. Mas a testosterona sim é utilizada pelo nosso corpo, pelas nossas células, para muitas outras funções que às vezes a gente nem imagina. E muitas pessoas nos nossos dias, tanto homens quanto mulheres, têm níveis baixos de testosterona. E a gente tem como aumentar essa testosterona, aumentar a produção da testosterona, a utilização da testosterona e a testosterona que está biodisponível usando métodos naturais. Isso é totalmente possível. Existem vitaminas, existem minerais, existem muitas plantas medicinais e até mesmo alimentos do nosso cotidiano que faz com que você tenha níveis melhores de testosterona. Que você possa elevar a sua produção de testosterona corporal. E se você, por algum motivo, ficou curioso para saber quais são essas possibilidades de métodos naturais para elevar a testosterona do seu corpo, é muito simples. Você pode fazer um curso de naturopatia. Lembrando que esse curso não é somente para você aprender essas maravilhas da medicina alternativa, das terapias alternativas. Mas você vai fazer disso uma profissão, porque esse curso vai dar a você qualificações muito importantes para você exercer a profissão de naturopata. Que está lá dentro do Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, como profissão. A profissão de naturopata. Você pode ter a sua clínica, você pode ter o seu consultório, você pode atender os seus clientes e pacientes, você pode ter a sua loja de produtos naturais, você pode trabalhar em clínicas particulares, exercendo terapias alternativas, você pode, quem sabe, ser um coach de saúde, você pode até mesmo atender em spas, instituições esportivas, ser um palestrante. Esse curso, ele é indicado para todos aqueles que amam as terapias naturais, usando métodos naturais para resolver problemas de saúde, e também para promover saúde, e para prevenir as doenças, o que é mais importante. Existem muitas maneiras de você elevar a sua testosterona corporal, usando terapias alternativas. E você vai aprender tudo isso dentro do curso de naturopatia, porque são mais de 1.800 horas aula, em um período de dois anos. Nesse período, você vai aprender muitas disciplinas que estão dentro da grade curricular do curso e dentro das terapias alternativas. Você vai aprender várias terapias alternativas para você usar em você, nos seus familiares, nos seus parentes, e fazer disso uma profissão. É mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Muito importante, visto o cenário que a gente está vivendo, principalmente nos dias atuais. O mundo está em catástrofe devido às doenças que estão cada dia aparecendo e dando problema para a sociedade. Nada melhor do que você ser o senhor e o dono, e aquele que promove a sua própria saúde, e a saúde daqueles que estão perto de você. Como você viu, eu vou deixar para você aqui embaixo, na descrição, os links desse estudo, onde eles foram publicados, e você pode dar uma olhada com mais detalhes. Mas é muito importante, às vezes a gente dá a mínima para os hormônios sexuais, mas eles também fazem um papel muito importante no nosso corpo. E para você aumentar esses hormônios, não é muito difícil. É só você aprender como aplicar as técnicas das terapias complementares, usando até mesmo alimentos para promover esse aumento. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem o intuito de formar profissionais na área da saúde natural. E você não precisa ter curso de graduação para você fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica. Não perca tempo, faça sua matrícula hoje e entenda, se torne um expert em conhecimentos relacionados às terapias naturais.